A CIDADE NO BRASIL É as tradições tão repleto O Teu hino por nós sendo entoado Por Teu nome traduz nosso afeto Salve ao clube dos mais mais antigos Que nas glórias e fama é sublime O esplendor do Teu vulto se exprime Pela força que vive contigo Quando há fogo, com a nave imensa De velas pandas sobre o mar Não há perigo que não vença Para as vitórias alcançar Ouvir com a ave, a brota adorada Ao esplendor do sol no espaço Divina glória decantada Pelo valor do nosso braço Aos impulsos dos remos pulsantes Nossos barcos são leves correndo Sobre as olhas azuis e espumantes Os primeiros do bairro vencendo Nem a machina louro se vale Na defesa da estrela isolada Que guarnece a bandeira adorada Que a da pátria gentil equivale Marinheiro da grande cruzada De alta fronte, vogando em manança Conduzimos no peito a esperança Pelo ardor da vitória alcançada No recanto da enceada formosa Entre as ondas da lua vem correr Qual rochedo ou montanha alberosa Sem rival morta ou mais de ser